Música Música Caraca, velho, nossa, hein, plena domingão, nove horas da noite, vamos pra isso aí, como é que pega? Caraca, a Rua do Porto é foda, bicho, negócio aqui, o movimento é doido, viu? Natal, Natal, a Ponte de Persa, um pedaço de carbo na área. Salve, galera, como tem aqui hoje, gravando um vídeo aí e tal, e esse vídeo aqui eu gravarei a minha família, deseja um Feliz Natal, que você acompanha o meu canal, vale salve aí, deseja um Feliz Natal, próspero a novo, quase tudo por vocês e sua família aí, beleza? Tudo que bom, como que vamos, vou esperar que 2019 tenha com muita força, com muita carga, vamos continuar aí o trabalho, e tudo que bom, pra vocês, nós todos, valeu, até mais! Vou fazer minha, minha live aqui não, aqui essa arinha aqui, área do ponto final, chama, esse barzinho aqui, chama bar, ponto final aí, ó, lotado de gente aí, quem não bebe até meia-noite aí, esse outro lado aqui, onde tem uns barcos aqui, pau, ó, onde tem uns barcos, projetos aqui, aí vai dar uns rolê aí, polícia na área aí, e vamos que vamos, só não pode dar bobeira aí, ó, pau aqui pegou fogo, beleza, vamos que vamos! Tranquilo aqui, são para mais e vai tudo beber nos restaurantezinhos aí, fica mais suado aqui, tem outro pontinho que o pessoal bebe aí, bebeu demais hoje, vamos que vamos! Música Isso aqui é a estação da Paulista aí, ó, estação da Paulista, lanche à vontade aí, para quem quiser, é? Muito suave de lanche hoje, é o esquema aqui, é esse mesmo aí, ó, vamos que vamos! Muito aprestadinho aí, a área de lazer, beleza, é isso aí! Bom, não sei se vai para essa aqui, ó! O que não sei se vai para essa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.